A gente vai falar sobre fluidos, conceito de pressão e hidrostático. O grupo é composto por Luiz Felipe, eu e Thaís e por Tamara. Vou falar um pouco sobre o conceito de fluidos. Os fluidos são os gases e líquidos presentes no cotidiano que se deformam facilmente, com a capacidade de fluírem ou escoarem. Não podem resistir a uma força que é paralela à sua superfície. Como, por exemplo, aí nessa imagem. A gente pode ver que quando a gente coloca a mão dentro d'água, ela não resiste à força do nosso braço. A gente consegue atravessar. Sempre assumem o formato do recipiente onde são confinados. Como, por exemplo, quando a gente coloca, vamos supor, água dentro de um copo. Ele passa a ter o mesmo formato do copo. Já o, vamos supor, de acordo com a viscosidade, com o mel e o piche, ele vai levar um tempo a mais para adquirir a forma do recipiente. Não vai ser a mesma que com a água, porque ela é mais... Mas ele sempre vai assumir o formato do recipiente que ele está inserido. Massa específica ou densidade? Dependendo da distribuição, dependendo da distribuição de massa e de volume, mede a capacidade de um fluido ou sólido de flutuar ou afundar em outros sólidos. E isso depende da distribuição da massa e do volume. Por exemplo, quanto mais massa o corpo tiver, mais irá afundar. Porém, nem sempre isso ocorre. Ou seja, quanto mais massa tiver, implica dizer que ele será mais denso. Ou seja, a massa é diretamente proporcional à densidade. Pode voltar lá. Isso também ocorre com os líquidos devido à sua alta ou baixa densidade. Vamos usar como exemplo essa imagem que está na figura. Elas estão em diferentes fases. Aí temos o óleo, água, leite e mel. Podemos ver que o mel está no fundo do recipiente. Porque ele é mais denso. Da mesma forma, aí vai subindo. O leite é mais denso que é água e o óleo. Por isso está no meio. A água e o óleo. Eles ficam em fase separada pela diferença de densidade que eles possuem. Pode-se calcular a massa específica pela forma. P é onde vai ser a massa específica. É igual a M, que vai ser a massa do fluido. Sobre V, que é o volume do recipiente. Algumas coisas que afetam a densidade, eu vou falar aqui. A composição química, ela pode afetar as medidas de densidade. Da mesma forma, a temperatura. E a temperatura também, ela é diretamente proporcional à densidade. Não, inversamente proporcional, muito. Porque quanto maior for a temperatura, menor vai ser a densidade. Acho que o professor já até citou em umas aulas passadas, quando o professor falou sobre densidade, que o exemplo do mar morto, a quantidade de sais que tem presente na água, é muito maior do que a concentração salina nos oceanos normais. E essa quantidade de sal faz com que a água se torne muito densa e que a pessoa flutue com facilidade. Pode passar. Bom dia. Bom, eu irei falar sobre a pressão. A pressão é uma palavra que significa força. Ela é exercida sobre alguma coisa, mas especificamente é uma grandeza. É escala irresponsável. Com a média força. Ela é aplicada sobre uma determinada superfície no meio sólido, líquido e gasoso. Nesse sentido, quanto menor a área de contato, maior será a pressão exercida. Ou seja, essa grandeza escalar não depende da força, mas sim da área de contato das duas superfícies. Como mostra aí a imagem abaixo, que está tendo uma pressão, que é o tipo de tijolo faz sobre uma esponja. Sendo que na primeira ilustração, a pressão será feita na esponja maior, pois sua área de contato é menor pelo fato do tijolo estar de lado, mais fino. Para calcular essa pressão aplicada sobre uma determinada área utilizada, da seguinte fórmula, é P igual a F... Ah, gente, não sei falar muito sobre a... É a coisa não, a fórmula não, entendeu? Porque eu nunca estudei física, eu já estou assistindo a primeira vez. Aí é P igual a F... F e A. Onde P é a pressão aplicada pela força sobre a área. E F. E a força, componente... E o componente da força é aplicado na superfície de A. E a área aplicada da força é a pressão, diretamente proporcionada à intensidade da força F, bem como a intensidade proporcionada à área A. A fórmula faz sentido quando é relacionada com os objetos pontiagudos, tais como agulhas nas áreas, na superfície da ponta, e muito pequenas. Por isso elas conseguem perfurar a pele tão facilmente, sem que há necessidade de aplicar uma força muito grande. Vou falar um pouco sobre a hidrostatística. Bom, a hidrostatística é uma área... Hidrostática! 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 É isso! Isso mesmo! Desculpa! Hidrostática! Ela é uma área da física que estuda os fluidos em repouso. Tanto que no estado líquido quanto no estado gasoso, para que se estuda utilizados os conceitos, é muito importante a densidade dos fluidos e a pressão. Como já é visto, no entanto, a densidade é um parametro importante, pois mede a quantidade da matéria que o fluido apresenta em um determinado estado. Em segundo sistema internacional das unidades, a densidade dos fluidos é em medidas quilogrâmicas do meio cúbico. Já a pressão hidrostática, como já é vista, mede a força por uma unidade diária, que é um fluido em repouso capaz de exercer contra a superfície de água. Está aí sua vez! Estava falando com o microfone desligado. A forma para determinar a densidade hidrostática é dada por D, que vai ser a densidade, que ela pode ser dada mais comumente pelo sistema internacional de unidade. Ela é dada em quilograma por metro cúbico, mas também pode ser dada em gramas, em grama por ml e também em grama por litro. Aí tem também a pressão hidrostática. A fórmula é P, que representa a pressão na líquido Pascal, que é igual a D vezes H vezes G, onde o D é a densidade do fluido em grama por centímetro cúbico, H será a altura da coluna do fluido em metro e G será a aceleração da gravidade em metros por segundo ao quadrado. Bom, agora eu vou falar sobre os princípios da hidrostática. Na hidrostática existem leis e princípios que facilitam a calcular e a compreender essa área da física, como por exemplo aqui o princípio de Pascal, que foi criado no século XVII pelo filósofo matemático francês Blaise Pascal. Essa lei da hidrostática envolve a variação de pressão em um fluido em equilíbrio. Pascal dizia que que o aumento da pressão exercida em um líquido em equilíbrio é transmitido para todos os pontos do líquido e para a parede do recipiente em que ele está contido. Como por exemplo a imagem aqui que tem um fluido em equilíbrio e se eu fizer pressão aqui no ponto 1, consequentemente o fluido no ponto 2 vai aumentar por conta da pressão até que ele chegue a transbordar. Tem uma forma para calcular essa variação de pressão que é F1 sobre A1 igual a F2 sobre A2 onde F1 é a força aplicada no ponto 1 e A1 é a área em que a força F1 está sendo aplicada. E F2 é o outro ponto onde a pressão está sendo aplicada e A2 é a área dessa pressão. Tem também o princípio de Arquimedes que é o impulso. Esse princípio foi criado pelo filósofo físico, matemático, engenheiro e astrônomo grego Arquimedes de Siracusa que nasceu em 287 a.C. Bom, o impulso é a força que os fluidos fazem sobre um objeto em seu interior e quando se tenta colocar uma bola por exemplo debaixo d'água uma força vertical tende a expulsá-la e essa força que vem de baixo para cima é o impulso. Como mostra a imagem aqui quando se tenta colocar uma bola debaixo d'água que a água seria o fluido tem uma força debaixo para cima que tende a expulsar a bola e isso que é o impulso. O princípio de Arquimedes também explica que ao colocar um objeto em um copo d'água em um copo d'água cheio observa-se que parte da água é transbordada sendo que o peso desse objeto deslocado também é igual ao impulso. Ou seja, um corpo será capaz de flutuar sobre um fluido quando a sua densidade for inferior à densidade do fluido. Como mostra a imagem aqui, quando se tem um cubo de madeira a densidade desse cubo é menor que a do fluido. Já a do metal por ser maior ele afunda fazendo com que o fluido aumente a ponto que chega a transbordar dependendo da sua densidade. E também tem a fórmula de Arquimedes para calcular o impulso que é E igual a D vezes V vezes G onde E é o impulso que a gente quer calcular D é a densidade do líquido em quilômetros por metro cúbico V é o volume do líquido deslocado e G é a aceleração da gravidade. E também o princípio de Steven que é a pressão atmosférica. Ela foi criada pelo físico e matemático Simon Steven que nasceu em 1548. Esse princípio mostra a diferença da pressão entre dois pontos que é igual ao produto entre a gravidade e a densidade do fluido e a diferença entre a profundidade de dois pontos. Ou seja a diferença da pressão entre dois pontos A e B de um líquido em níveis diferentes se dá pela coluna líquida dos níveis A e B. Como mostra a figura aqui vamos supor que o ponto A seja esse mais próximo à superfície e o ponto B é o que fica mais próximo à base. Consequentemente o ponto B que está mais embaixo terá mais pressão conseguindo respingar mais longe enquanto o ponto A não tem tanta força por não ter tanta pressão. Tem também a forma de Steven para calcular essa variação de pressão que é ΔP igual a D vezes G vezes ΔH onde o ΔP seria a variação da pressão D é a densidade em quilogramas por metro cúbico G é a aceleração da gravidade e ΔH é a variação da coluna do líquido. Agora vou mostrar aqui o simulador que simula aqui o princípio do empuxo de Arquimedes que quando a gente coloca dois cubos com densidades diferentes podemos ver que o cubo rosa por ele ter uma densidade menor que o líquido ele não afunda já o cubo o cubo verde por ele pesar mais consequentemente sua densidade é maior ele chega a afundar e quando a gente tenta aqui abaixar o cubo rosa uma força tenta meio que expulsar ele quando ele tenta invadir o fluido e essa força que é o empuxo tem também o simulador do princípio de Pascal que temos aqui um fluido dentro desse objeto e quando a gente vai fazendo pressão sobre ele o fluido vai tentando escapar por esses furinhos que é isso o princípio né é isso o princípio o ti